Eu não quero mais na bala, eu não quero essa coisa Que não se amagam a vida da minha casa, que não se desviar Que me quero só pra você, então eu vou ficar Feliz, 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 só se for amor, então eu vim do meu lugar Com minha casinha, eu não vou vencer embora, então eu vim do meu lugar Feliz, 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 só se for amor, então eu vim do meu lugar Feliz, 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 só se for amor, então eu vim do meu lugar Feliz, 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 só se for amor, então eu vim do meu lugar E eu não quero mais na bala, eu não vou vencer embora, então eu vim do meu lugar Me dizendo que eu era vida da tua, eu não vou esvará não, meu coração O valor da minha vida da tua, eu não vou mais pra bala, eu não quero essa coisa Que não se amagam a vida da minha casa, que não se desviar Que me quero só pra você, então eu vou ficar Feliz, 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 só se for amor, então eu vim do meu lugar Música